Era uma vez um viajante que tomou muito laxante Foi pra o banqueiro e passou a viagem muito mal Mas ele não cheirava mal não, porque ele era um brinquedo plástico Tipo Baby Alive Ele fez remix de todos os plásticos que ele comeu E todo mundo à sua volta tava assistindo E deixou de curtir a viagem No trono de Playmobil É muito mais que estudar que o Bill Pois você pode aprender a lutar contra os seus pensamentos De biologia Very crazy Sabor plástico No trono de Ler No trono de Ler No trono de Ler